Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, tô daquele jeito No pique do Goiás Hoje eu vou fazer um vídeo Que muita gente tá me pedindo aí Explicar quantos que se gasta Pra manter uma XJ6 Vamos lá Quantos que se gasta Mike? Primeiro de tudo, mano Não tem um valor X pra você manter ela por mês Beleza? Ué Mike, já começou enrolando? Não Porque vai depender muito Do jeito que você anda com a moto Por exemplo O cara que anda 300km por mês Gasta muito menos com a moto Do que o cara que anda 2.000km por mês E assim vai Quantos que é um pneu traseiro Pra XJ? Desse que você tá usando O que eu coloquei aqui É um Michelin Pilote Street Eu paguei nele 650 reais No pneu traseiro Só o traseiro 650 Quantos quilômetros ele dura? Quanto tempo ele dura? Aí que eu digo Que vai depender do tanto que você anda Porque um pneu desse Ele dura em média De 5.000 a 7.000km Na minha mão Aguenta os 5.000km O último que eu usei Foi um Um Pirelli Aguentou os 5.000km Esse aqui eu acho que vai aguentar um pouquinho mais Parece Parece que tem uma qualidade melhor 5.000km 5.000km Coloca 5.000km O pneu dianteiro É em média 550 reais Ele aguenta um pouco mais O pneu dianteiro vai aguentar aí Uns 10.000 Dependendo Aguenta até mais Vai depender da tocada Entendeu? Mas é nessa faixa E quanto tempo você anda 5.000km? Você anda 5.000km em 2 meses Ou em 1 ano? Se você andar 5.000 em 1 ano Você vai ter pneu por 1 ano Beleza Falei dos pneus Outra coisa Que você troca recentemente No manual da XJ Tá? Que é pra você trocar o óleo De 5 Em 5.000km E a cada E você faz uma troca Normal Só o óleo E a outra Você faz a troca do óleo E do filtro de óleo Ou seja Uma troca assim Uma troca não Você troca o filtro Quantos que é o óleo Pra trocar da XJ? O óleo Da XJ Que vem de fábrica É a Malup Tá? Ele tem média de 28 reais A 30 reais O litro Vai 3 litros Pra trocar 3 litros E O filtro de óleo Fica na faixa Dos 30 reais Também Você tá trocando Eu tô trocando meu óleo Da moto De quanto em quanto tempo? De 5.000km Igual o manual fala É Fica em média 140 reais Geralmente o lugar Que você compra Se você já comprar Numa loja De moto Os caras só cobram O óleo E a troca Os caras fazem Pra ser de graça Beleza 5.000km É a mesma quilometragem Do pneu Praticamente Outra coisa Bastilha de freio Quantos ganham a pastilha de freio? Mano Tem pastilha de freio Vagabunda E tem as boas Tá ligado? Eu coloquei Na minha moto A EBC Que é a melhor Paguei 250 reais Só pra trocar O freio A pastilha de freio Do traseiro Só o traseiro 250 Se for na frente Como tem dois discos Na roda É quentão Quanto tempo aguenta A pastilha de freio? Mano Pastilha de freio Aguenta pra caralho Eu não sei nem dizer A quilometragem certa Mas Eu acredito Que aguenta aí Uns 20.000km Vai depender muito Do jeito que você usa também Se você anda com o pé Colado no freio Por Sem querer Assim, sabe? Mas com o pé colado Lógico que vai queimar Mais rápido E vai ir mais rápido Mas aguenta bastante Pastilha de freio É um negócio assim Que você não deve Se preocupar sempre Mas uma hora ou outra Você vai ter que trocar Você não vai escapar Meu jovem Erra, motoca Sua linda Quantos quilômetros Sua moto faz com um litro? Pergunta relativa, mano Eu vejo muita gente Falar que tem uma XJ E ela faz 17, 18 A minha faz uns 14, mano Por que será? Será que é por isso? Não sei Talvez As chances são grandes Tá ligado? Mas daí você tem que ver O jeito que você anda Mas vai fazer em média Aí, velho Pode colocar 15, tá ligado? Porque eu tô ligado Que você vai dar Umas esticadinhas Papapá Você vai querer andar com Você quer economia Você compra uma Fã 150 Ou uma BIS Pneu Óleo Pachilha de freio, mano É os essencial Da moto Essencial Quanto que custa as revisões? As revisões variam, mano De 300 Até Tem revisão até de mil conto Pra você fazer Até os caras reviram a moto Faz a porra toda Mas tipo Isso aí já é com bastante tempo Que você tá com ela Não é necessário Você tá fazendo sempre Sempre, sempre Sinaleiro E os custos rotineiros, velho São esses Pneu Óleo Gasolina Pachilha de freio Daí se você quiser Equipar a moto Daí você prepara o moço Meu amigo Eu vou fazer um vídeo Falando Sobre esse negócio De colocar um monte De equipamento na moto Amortecedor de direção Guidãozinho Oxi Remapiar Eliminador de rabeta É Amortecedor De 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 balança Tampa de óleo esportiva E eu não fiz nada ainda Na minha moto, velho Porque eu tô sem dinheiro pra isso E não vou fazer tão cedo Porque tá foda Ser mancada É a crise, parceiro É a crise, irmão Aqui, ó Vou fazer a moto agora Gastar 10 km por litro Viu? Assim vai Assim vai 10 km por litro Agora O modo de direção de corno Que você vai gastar 16 Desliga, tá ligado? Liga de novo Agora que já saiu Você vai Modo de corno Modo corno Modo corno é assim, ó Vai, vai, vai Economiza a moto Porra, mano Minha moto tá fazendo 20 km por litro Meu Deus Aí vai mesmo, né Filha da puta Prefiro a tocada E são esses os gastos, galera Que você vai ter com a moto Espero ter explicado direitinho O óleo e a pastilha É o recomendado É o ideal A pastilha ABC é melhor que tem O freio fica top Notei uma diferença do caralho Quando eu coloquei essa pastilha Ao invés da original Que vende na Yamaha Agora o pneu O pneu vai do seu gosto Vai da sua necessidade Tem cara que Tem amigo meu Que anda bastante na estrada Os caras colocam os pneus Foda, tá ligado? Os pneus que do lado É bem Bem molinho Gruda bastante no asfalto Esses aí é mais caros Esses aí é 800 Deve ter até de 900 Se marcar Não sei direito Nunca pesquisei Eu compro O que é pra usar na cidade Porque Querendo ou não O que você usa na cidade Já tem de na estrada também Lógico que não vai dar Pra você fazer um Track day Com o pneu Mas vai te ajudar E é isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Em breve eu vou fazer um vídeo Falando sobre como Quantos que custa O que é que gasta O que é que é preciso Pra equipar a moto Eu vejo que muita gente Comenta aí E eu queria tirar Essa dúvida pra vocês Beleza? Vou terminar por aqui mano Até o próximo vídeo Tamo junto Deus no comando Quem me mentiu Quem ouviu verdade É nóis Caralho Fui